E nesse vídeo de hoje eu vou falar a respeito de que, minha gente? De como a gente faz pra durar mais, entendeu? Aliás, a gente não, você, o homem portador do Brad Pinto, como que faz pra essa relação ficar uma relação mais gostosa, daquela que a mulher quer repetir várias e várias e várias vezes, entendeu? Daquela que mesmo você já tendo 12 anos de casada, ela vai acordar amanhã de manhã e vai pra você de um jeito diferente aqui, assim, ó. Então, sim, nesse vídeo de hoje eu vou falar qual é a técnica mais poderosa pra você tratar ejaculação precoce. Então, antes da gente falar da solução, a gente precisa entender qual que é o problema. E qual é a dificuldade? É que o homem, ele entra numa relação ou num sexo sozinho, no sexo solo, e ele tem que ter o orgasmo dele, ele tem que ejacular. O problema é que algumas vezes o homem não consegue controlar quando que vai ser essa ejaculação, e aí ele tá sendo dominado pela ejaculação. O que eu quero te ensinar hoje é exatamente a controlar a sua ejaculação, é a dissociar o sexo, o prazer, a parte gostosa da ejaculação, com que finalidade da brincadeirinha continuar por muito mais tempo e você ejacular somente quando você desejar. Então, eu vou te ensinar uma técnica. Preste atenção e tem que colocar em prática. Mulheres que estão assistindo a este vídeo, não morra, não surta, não enlouqueça. Porque o que? Eu vou prescrever a punheta para os homens. Homem, é o seguinte, você vai se masturbar durante 5 dias seguidos, mas você vai classificar a sua masturbação de 0, 0 é o que? Flacidez, aquela palmolescência total, até o nível 10, que é o que? A ejaculação do 0 ao 10 tem um ponto que se chama ponto de não retorno. O que que isso significa? Que se você atingir aquele nível 8, 8,5, a ejaculação, ela vai ser certeira, ela é o próximo passo, não tem como voltar. O que que eu quero? Que você identifique que ponto é esse de 0 a 10, aonde fica o seu 8, 8,5, 7,5, e você vai parar a sua masturbação antes desse ponto de não retorno. Então você vai se estimular, 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 foi chegando perto do ponto de não retorno, para um pouquinho, espera um minuto, pensa em outra coisa, foca em outra atividade mental. Quando for perdendo a ereção, estimula novamente, até chegar ao ponto de não retorno e para novamente. E você vai fazer isso por cerca de 10 minutos. Durante 5 dias, você vai se masturbar sem ejacular. A tendência é que no primeiro dia, esse ponto de não retorno apareça com, sei lá, 2 minutos, 3 minutos de estimulação. Com o passar do treino, vai aumentando 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos. Então você vai ganhando um tempo de controle sobre a sua ejaculação. No quinto dia, tá liberado, pode gozar à vontade, pode ejacular, joga no teto, na parede, na onde você quiser, mas limpa o box do banheiro depois. Por favor, eu te peço. Só que tem uma condição, só pode fazer isso depois que já tiver atingido 10 minutos de masturbação sem ejacular. E você ainda vai ter a desculpa de o quê? Se a mulher ficar batendo na porta e falar, o que você tá fazendo aí? Você fala, assistiu o vídeo da Cátia, eu tô fazendo aqui a prescrição que ela mandou, me deixa sossegado. Aproveita, se inscreve aí no canal dela, já bota as minhas pra se inscrever aqui no meu canal. Olha que coisa maravilhosa. E eu te garanti no começo do vídeo que esse era o exercício mais efetivo aí, né? E vou te explicar a razão por detrás disso. Primeiro, quando você se masturba e não ejacula, você está dissociando o prazer da ejaculação. E se você consegue fazer isso durante a masturbação, consequentemente, você vai chegar ao ponto de conseguir fazer isso durante o ato sexual. E qual é a consequência? O sexo vai ser muito mais gostoso, tanto pra você quanto pra sua parceira. A segunda razão pela qual funciona é que você vai aprender a identificar o seu ponto de não retorno. E aí, quando você identificou, quando você estiver durante um ato sexual, você também vai identificar isso e vai dar aquela paradinha estratégica, para pra fazer um sexo oral na sua parceira, muda de posição, muda de ambiente, sai correndo, bebe um copo d'água e volta. Mas você sabe exatamente qual momento parar durante o ato. E o terceiro fato pelo qual funciona é que você vai recondicionar o seu corpo a um novo tipo de estímulo. Ou seja, quando vocês têm o hábito, vocês homens, têm o hábito de se masturbar ali rapidinho, vendo aquele filminho, vendo aquele... Só pra dar uma xixi, 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 dar aquela desaluviada no sentimento, né? Aquela desaluviada no coração. Mentira, né? No coração não, é em outro lugar que eu sei, né? Você tá condicionando o seu corpo a fazer rapidinho, rapidinho ter o seu orgasmo. O que que acontece? Acontece que na hora que você vai pro ato sexual com a sua parceira, o seu corpinho, o seu corpo, já tá condicionado aquilo ali. Então ele quer fazer rapidinho pra rapidinho ele ter o prazer, o orgasmo, a ejaculação. E aí a gente começa a ter alguns problemas. Então você vai recondicionar, você vai treinar esse corpo novamente a demorar um pouquinho mais aí durante a masturbação. E como consequência, na hora que você chegar na relação sexual, o seu corpo vai tender a agir da mesma maneira de quando você se masturbar. Então o que eu quero te dizer é que não adianta você praticar os exercícios apenas durante 5 dias e achar que vai tá curado aí da sua ejaculação precoce. Não é isso. Vou te dar um exemplo. O trem mais inteligente que eu acho que o cara de lá de cima já inventou, de acordo com a minha crença, foi o corpo humano. Gente, eu sou apaixonada pelo corpo humano. O corpo humano, ele é interessantíssimo de ser estudado. Quando a gente come o nosso corpo sem ter um horário, sem ter uma rotina pra se alimentar, o nosso corpo nunca sabe quando que você vai comer novamente. Então qual é a tendência dele? Ele acumula tudo aquilo ali, geralmente em forma de gordura, porque ele nunca sabe quando você vai oferecer comidinha pra aquele corpo ali novamente. Quando a gente tá fazendo um processo de reeducação alimentar, ou seja, de recondicionamento, a gente oferece alimento pra esse corpo a cada 3 horas. Então ele sabe que se ele comer agora, daqui a 3 horas vai chegar a comidinha novamente. Então ele não acumula mais gordura. O que que isso tem a ver com a masturbação? Absolutamente tudo. A produção de testosterona, que é um hormônio da masculinidade, também tem aí o seu ciclo. Então quando você se masturba e não ejacula, o seu corpo vai produzindo testosterona. Aí ele fala, opa, ainda não utilizamos dessa vez. Vamos produzir mais um pouquinho pra próxima vez. Só que ele tem um ciclo também que se repete a cada 5 dias. Então é interessante que no quinto dia aí do treino você realmente ejacula e chegue ao orgasmo, porque senão o corpo vai entender o seguinte. Ah, já produziu essa testosterona toda. O corpo não tá mais, não tá usando isso daqui pra nada mesmo? Então não vou produzir não. Já produziu esse tanto de espermatozoide aqui, não utilizou pra nada, também não vou produzir mais não. Então a gente não pode deixar isso acontecer. É por isso que a cada 5 dias você sim tem que chegar aí a ejaculação. E aí o que acontece? Pode ser que você chegue aqui nesse quinto dia e tenha sido extremamente difícil ou que você só tenha conseguido chegar em 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. A meta são 10 minutos. Não conseguiu? Vai repetindo o processo a cada 5 dias até conseguir chegar realmente a 10 minutos aí de masturbação sem perda de ereção e sem ejaculação. Então se você chegou até aqui, parabéns aí. significa que você é um homem mente aberta que tá assim preocupado com o seu desenvolvimento, com o seu desempenho sexual e com o relacionamento que você tem juntamente com a sua parceira ou com o seu parceiro, por que não? Não é verdade? E eu quero te dizer o seguinte, que esse é apenas um exercício que eu ensino aí no meu curso que eu desenvolvi especialmente pra vocês homens e eu quero que você aprenda muito mais, que você saiba muito mais. Então eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link pra você ter acesso às informações a respeito do meu curso A Energia do Homem que é um curso 100% online com toda a descrição. Ninguém nunca vai saber o que você tá fazendo. Pode ficar tranquilíssimo porque se tem uma coisa que eu fiz questão aqui com a equipe é exatamente de proteger a privacidade de cada um dos meus alunos. Já sabe, deixa aquele joinha, amiga. Eu tenho certeza que esse exercício vai te ajudar. Se inscreve aqui no canal e se tiver mais alguma dúvida ou dica de temas relevantes ao universo masculino deixa aqui nos comentários que eu volto aí com esse novo quadro aqui feito especialmente para os homens e que já é um sucesso aqui no YouTube. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.